Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Estamos de volta no Estúdio Três Pontos. Um prazer estar trazendo conteúdo pra vocês aqui agora com uma estrutura melhor. Agradeço a galera que acompanhou a gente enquanto eu estava lá na casa da Ana, minha namorada lá em Barbacena, Minas Gerais. Agora a gente vai poder voltar a falar de Atlético de uma maneira um pouco melhor em questão de pixels, em questão de áudio. Mas vamos embora porque eu sinto um movimento na torcida do Atlético nesse momento que o time realmente está numa fase muito ruim. Que o torcedor do Atlético, primeiro de tudo, ele já entendeu que a realidade do rebaixamento é uma realidade possível e pra muitos é uma realidade até provável. E a partir desse entendimento que o Atlético está numa situação complicada ao ponto de entender que o rebaixamento é algo que pode acontecer a qualquer momento, eu acho que o grande foco do torcedor do Atlético, que obviamente não quer ser rebaixado, mas o grande foco do torcedor do Atlético é fazer com que o clube volte ao caminho correto, fazer com que o clube volte a ter um mínimo de lógica nas decisões, ter um mínimo de projeção de futuro, porque hoje, a partir do desempenho da diretoria ao longo do ano como um tudo, e a partir do momento que a gente entende a falta de lógica das decisões que aconteceram na temporada, a gente entende que o clube está perdido. Então, pro torcedor do Atlético, seja via SAF ou seja via até a própria gestão de Mário Celso Petralha, que o clube se reorganize, entre novamente num caminho pra voltar a competir de maneira sólida contra os principais times do futebol brasileiro, e que o Atlético, ele entenda que ele virou um dos principais times do futebol brasileiro e uma temporada como foi em 2024, ela não pode acontecer de jeito nenhum. 2023 até dá pra contemporizar, mas 2024 é uma temporada inaceitável mediante a tudo que o Atlético conquistou e a tudo que o Atlético alcançou depois de temporadas vitoriosas, depois de temporadas de título, e foram passos pra frente que o Atlético, ele não pode regredir como projeto, o Atlético não pode regredir como clube de futebol. E tem um movimento muito interessante acontecendo na Premier League, que é o movimento do mercado entre diretores. E não simplesmente diretor de futebol, mas diretor financeiro, diretor de estrutura, sabe? Várias pessoas que fazem o clube acontecer. E eu quero conversar sobre talvez o maior erro do Petralha na temporada, que não foi se cercar de pessoas que, primeiro, ele confiava suficientemente pra passar por momentos turbulentos e ainda manter esses profissionais no cargo e profissionais que dão suporte pro clube. Hoje, se eu perguntar pra você quem é o diretor jurídico do Atlético, você sabe responder? Hoje, se eu perguntar pra você quem é o diretor financeiro do Atlético, você sabe responder? Hoje, se eu perguntar pra você quem é o diretor de patrimônio do Atlético, você sabe responder? São esses os cargos que vão fazer o clube funcionar. A meta do presidente Petralha é a meta que qualquer grande empresário precisa ter. Pensa no maior empresário do mundo. Esse maior empresário do mundo, ele não toma as decisões sozinho. Esse grande empresário, ele tem pessoas que o cercam, que dão suporte através de muita competência pra que a empresa dele funcione. A impressão que eu tenho é, a diretoria do Atlético, ela pode ter bons profissionais, a gestão do Atlético não é 100% tenebrosa. Mas, assim, o Marcio Lara, nas finanças. O Volpato, no patrimônio. O Rodrigo Gamba Monteiro, na parte jurídica. A partir do momento que a gente tem esses caras todos influenciando no futebol, a gente vai ter problemas. Porque esses caras não foram preparados pra influenciar no futebol. Então, eu acho que o Petralha, ele tem que certificar na próxima temporada que o que vai acontecer pro clube funcionar da melhor maneira possível. O Petralha tem ao lado dele pessoas que ele confia, mas pessoas que ele vai ter o suporte necessário, principalmente pelo fato de ser um presidente já numa situação que não consegue estar presente em 100% do clube. A partir do momento que o Petralha tiver esse suporte, a partir do momento que o Petralha tiver essas pessoas na casinha certa, fazendo com que o clube funcione, e a partir das decisões mais específicas do Petralha, as mais estratégicas do Petralha, aí o funcionamento do clube continua andando, eu acho que o Atlético, ele entra num caminho que pode devolver o Atlético a brigar numa condição de um dos principais clubes do Brasil novamente. E assim, a partir do momento que a gente entende que tem algum profissional ali que não dá conta do recado, eu acho que a gente tem que cobrar um mercado de transferência de jogador, mas a gente também tem que cobrar um mercado de transferência de dirigente. porque, por exemplo, a chegada do Alto Uri é uma chegada que me traz muita esperança, porque finalmente a gente tem um cara do futebol no departamento de futebol. Mas, por exemplo, saiu o André Mazzucco como executivo de futebol, quem ocupou o cargo do André Mazzucco? O Atlético não pode dar essas brechas, a gente ficou dois anos sem diretor de futebol. Então, assim, são lacunas, não só no elenco, mas no clube, que elas têm um poder muito grande de tirar potência no que o Atlético tinha que ser exemplo, que é a gestão. Porque se o Atlético quer competir, o Atlético tem que ter gestão. O Atlético não tem o dinheiro dos outros clubes, o Atlético não tem a capacidade de investimento dos outros clubes, o Atlético, ele é um clube que, pô, se ele não funciona através de uma boa gestão, não vai chegar a lugar nenhum. Boa gestão financeira, boa gestão que gera os superávites, o superávite não é inimigo do Atlético, é importante deixar claro isso, mas precisa ser acompanhada de uma boa gestão do futebol. Precisa ser acompanhada de uma boa gestão, e a gestão não parte só do petralho, a gente tem que acabar com essa cultura de um clube centralizado para que o clube funcione de maneira mais completa, e eu fico muito feliz da presença do Autore, porque eu acho que a presença do Autore é um cara que o Petralhi confia, é um cara de qualidade, e é um cara que tira essa imagem de, puta, o Atlético só funciona a partir disso. O Atlético pode ter no Mário Celso Petralhi a sua principal referência. Isso aí é inegável, é natural que seja. Mas a partir do momento que você tem outro personagem, ainda mais voltado para o futebol, que a gente sabe que é longe de ser a especialidade de Mário Celso Petralhi, eu acho que é um mundo que a gente tem que comemorar. Então, assim, eu espero uma reformulação no elenco, isso é fato, acho que todo mundo espera uma reformulação no elenco, mas eu também espero uma reformulação na diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético, ela precisa de uma reformulação para ontem, e acho que até o próprio Petralhi sabe disso. E acho que a reformulação da diretoria do Atlético, ela precisa ser em pessoas que o Petralhi confia. Porque, querendo ou não, é uma realidade, é o nosso presidente. Se a gente não acredita que o Petralhi é a melhor pessoa para ocupar esse cargo, a gente vai ter que tirar na eleição na próxima oportunidade. Isso aí vai a partir do movimento de sócios, enfim. Mas a partir do momento que o Petralhi está aqui, eu prefiro muito mais ter pessoas que colaborem com a gestão Petralhi do que pessoas que se posicionem de uma maneira que o Petralhi não vai ouvir. É complicado. A gente tem um presidente que fez muito pelo clube, mas um presidente que a gente sabe que é um personagem de uma personalidade fortíssima. O diretor que tiver que ocupar um cargo no clube, ele também vai precisar saber lidar com o Petralhi, ele também vai precisar saber lidar com a estrutura Petralhi. É difícil, é desafiador você achar um personagem que se encaixe em cada casinha. Mas a impressão que eu tenho é, principalmente no departamento de futebol, o atlético não pode ficar com as lacunas que ficaram durante tanto tempo e ainda existem. A organização, a hierarquia do departamento de futebol é técnico, diretor técnico, executivo de futebol, CEO, presidente. Hoje a gente não tem executivo de futebol e hoje o nosso diretor financeiro está preenchendo o cargo de CEO. Isso tem um preço. Isso tem um preço em vários fatores. Em vários fatores. Então, assim, é preocupado no clube como um todo, não só na parte futebolística da coisa. É preocupado no clube como o atlético hoje é gerido. É preocupado no clube como a hierarquia hoje do atlético, ela existe ou ela não existe, enfim. Mas eu espero que o Petralha resolva esse problema o mais rápido possível. É necessário uma reformulação no campo e é necessário uma reformulação na diretoria também. Valeu, pessoal? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL